A Justiça Federal concedeu liminar favorável à Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso à ProSoja na ação contra a Monsanto, que questiona a validade da patente da soja intacta RR2 Pro nesta última quarta-feira, dia 4. O juiz federal, César Augusto Beares, da terceira vara federal em Mato Grosso, atuando na segunda vara, determinou que a Monsanto deposita em juízo o valor que cada produtor rural associado paga de royalties pela aquisição da tecnologia intacta, a partir da intimação da decisão. Os valores permanecerão depositados até a decisão final da Justiça. O juiz assinalou na decisão que os pareceres técnicos conflitantes apresentados até o momento pela ProSoja MT e pela Monsanto e a manifestação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, mostram que há severa dúvida sobre a real existência da patente, de modo que os pagamentos feitos pelos consumidores representados como substituídos processuais realmente podem ser indevidos. De acordo com o levantamento da ProSoja MT em relação à safra de soja 2017-2018, a Monsanto deve faturar cerca de R$ 800 milhões com os royalties da intacta somente no estado de Mato Grosso. A Monsanto informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que ainda não foi notificada oficialmente da decisão e que só vai se posicionar depois disso. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros desde o desembolso.